Oi, oi gente, tudo bem? Eu sou a Ri Roba D, bem-vindo aqui ao canal da Embeleze. Se inscreve, deixa o like nesse vídeo e vamos para a aplicação de Enê aqui com Enê Renal, preto café. Vai deixar o seu cabelo quatro vezes mais bonito, mais liso, mais preto, mais brilhoso e super tratado. Eu vou colocar aqui agora o Enê nessa vasilha transparente. Olha a consistência. Então eu espero que essa quantidade dê para toda a minha raiz. Se você tiver no início, eu sempre indico você ter dois desses, porque pode ser, dependendo da quantidade do seu cabelo, que você precise de mais de um, tá? Um e meio, dois no máximo. Depois de aberto, o Enê pode ser usado por até 90 dias, tá? Se sobrar aqui dentro, eu vou ter que descartar e guardar somente o que sobrou aqui, tá bom? Todo mundo que já usou, amou esse cheiro. Então vamos lá para a aplicação. Ele tem um extrato de café que auxilia no crescimento, no fortalecimento do seu cabelo e também tingindo o cabelo de um preto mais natural, um preto mais lindo, um preto café, diferenciado de todos os outros pretos que você já conhece. Para quem me conhece, segue minhas dicas, segue meu canal, sabe que eu sofro com um pouco de cabelos brancos. Bastante cabelos brancos. E esse Enê aqui, ele auxiliou na minha segunda aplicação, tingiu totalmente os meus brancos e hoje estou aqui com a minha raiz super tingida, lisinha, tratada e brilhosa, do jeito que eu gosto. Prontinho, terminei a minha aplicação. Agora eu vou deixar o cabelo no plástico. Pode ser só colinha, pode ser touca, pode ser o que vocês quiserem. Eu costumo deixar no plástico, porque para mim é mais fácil na hora de retirar. Ele se chama insufilme. É mais para embrulhar alimentos, essas coisas. E eu costumo colocar só para dar uma... Para deixar o cabelo bem fixo, sabe? Para não mexer e nem ficar torto, nem amassar. Deixo bem proxinho. E só. Esse Enê Rená Preto Café veio para ficar. Ele é realmente, naturalmente, surpreendente. E lembrando que ele não deixa cheiro de Enê. Vou deixar para vocês aqui abaixo o link da loja, onde vende esse queridinho aqui com o meu cupom de desconto, com 10% de desconto para você usar em todo o site da Indeleze. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fico aqui com o meu carinho imenso por vocês. Um grande abraço. Muito obrigada por tudo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.